Ana Lúcia Matos, fraude, apresentadora detida mega-operação de fuga ao fisco. Ana Lúcia Matos foi detida na sequência de uma mega-operação da Polícia Judiciária, PJ, e das congéneres europeias devido a fugas ao fisco. A apresentadora, que passou pela TVI e pela CMTV, e o marido fazem parte das 15 pessoas que foram detidas nesta terça-feira. 29 de novembro, segundo o avanço ao Porto Canal. O mesmo meio de comunicação avança ainda que Ana Lúcia Matos e o marido foram apanhados de surpresa por agentes da PJ na moradia onde vivem. Na margem do sul, as autoridades cumpriram com o mandado de busca e detenção do casal, e ainda vários bens. A apresentadora e o companheiro foram ouvidos nesta quarta-feira, 30, em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, juntamente com outros 12 arguídos da operação. O Correio da Manhã revela que este processo de investigação está nas mãos da PJ do Porto e é presidido o juiz Pedro Miguel Vieira, do Tribunal de Instrução Criminal portuense. Nesta operação, está em causa um esquema de fuga aos impostos através de empresas fictícias. Em Portugal, esta fraude está avaliada em mais de 300 milhões de euros. Nos restantes países da Europa onde decorrem as buscas, o valor ultrapassa os mil milhões. No nosso país, estão a decorrer mais de 100 buscas no Porto, Braga, Guimarães, Gaia, Coimbra, Figueira de Foz, Santarém e Margem Sul.